Boa tarde a todos e todos, esse é o Brasil e o Mundo em 30 Minutos. Hoje nós estamos novamente aqui com os professores Márcio Sampaio de Castro, Elício Raimundo, para discutir um pouco mais sobre a China. No programa passado, nós falamos sobre a nova rota da seda e como essa nova rota da seda, na verdade, está inserida dentro de um projeto maior de expansão econômica e geopolítica da China. Processo esse que é comandado pelos Estados Chinês. E isso parece uma coisa, às vezes, relativamente simples, mas é longe disso. Um processo de desenvolvimento comandado por um Estado nacional, num mundo globalizado, como o que a gente vive hoje, no qual os Estados nacionais têm cada vez menos autonomia e menos soberania para executar políticas econômicas e políticas de desenvolvimento econômico, a China ter essa capacidade, essa soberania estatal para executar essas políticas de desenvolvimento é uma coisa bastante difícil de explicar, na verdade. E o que a gente vai tentar discutir hoje aqui é como, historicamente, o Estado chinês vem mantendo a sua capacidade, na verdade, fortalecendo a sua capacidade de liderar o desenvolvimento chinês. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui hoje. Eu queria começar com o Márcio, para ele dar uma perspectiva histórica para a gente, um pouco desse processo, Márcio, por favor. Oi, Daniel, boa tarde, Lício, boa tarde, pessoal de casa. É um prazer estar aqui de novo para a gente conversar um pouquinho. De fato, a gente precisa colocar em perspectiva histórica para a gente entender um pouco a monta, o tamanho dessas transformações que estão acontecendo no mundo contemporâneo. A questão da globalização, quando ela começa a se desenrolar, começa a se desenvolver nos anos 1980, a partir do centro do sistema político-econômico mundial, ela vai acontecer, ela vai se dar como um desdobramento de uma crise que estava acontecendo nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, que alguns autores vão chamar de crise de acumulação do capital. Então, há uma saída desse capital em busca de novos mercados para baratear os custos da produção, estabelecer, criar as cadeias globais de valor, etc. E, junto com isso, a gente tem um outro processo, que é o processo da chamada globalização financeira, em que, de fato, os mercados de capital começam a se integrar em nível global e isso passa a ser determinante na agenda econômica. Bom, do outro lado, quando a gente olha a China, no finalzinho dos anos 70 e começo dos anos 80, ela está implementando a sua política das quatro modernizações, em plena era de Deng Xiaoping. E essa política das quatro modernizações vai implicar na atração desse capital externo, com a oferta dessa mão de obra barata, e aquilo que os chineses vão chamar de socialismo de mercado ou capitalismo com características chinesas. Isso é muito interessante. Por quê? Porque, durante muito tempo, houve um debate, Daniel, de que a China naturalmente se tornaria um grande polo do capitalismo global e, consequentemente, se transformaria em uma democracia representativa aos modos do que acontece no Ocidente. E o que a gente... Márcio, quais são as quatro modernizações? A modernização da indústria, a ciência e tecnologia, a agricultura e no campo militar. Veja que isso já demonstra que havia um projeto muito claro, um norte muito claro em relação àquilo que os chineses entendiam como central para o seu desenvolvimento. Indústria, porque é um país que se pretende sério e que possa gerar emprego e renda para a sua população, não pode abrir mão de ter um parque industrial. Ciência e tecnologia, que é um investimento em pesquisa. Agricultura, para garantir a segurança militar. E a segurança alimentar, perdão. E a questão militar, para garantir a segurança e a autonomia e a soberania que o Daniel mencionou. Bom, deixa eu só avançar rapidinho, depois a gente pode retomar, para dar espaço para o Lício falar também depois, né, Lício? O que a gente pôde ver, a partir das crises que a gente teve nos anos 90 e depois da crise de 2008, é que os chineses jamais abriram mão do papel do Estado como condutor dos seus projetos, como condutor da sua economia. Então, quando a gente entra na questão do Belt and Road Initiative lá em 2013, isso é uma consequência natural do planejamento estatal chinês, que preconizava, num primeiro momento, a integração interna e o desenvolvimento da China nas suas diversas regiões, e, num segundo momento, a integração regional, através das diversas vias de desenvolvimento que a gente já comentou aqui no encontro passado, com os gasodutos, estradas, transporte, logística, etc. E o projeto mais recente dos chineses é o China 2049, que prevê que a China será, segundo os próprios chineses anunciam, uma liderança dentro do campo da chamada quarta revolução industrial, com a internet das coisas, o desenvolvimento sustentável, etc. E eles vêm fazendo investimentos pesados nessa área. Agora, o ponto central é esse que a gente está destacando aqui. São os projetos, os projetos quinquenais, os projetos que avançam, que deslindam o desenvolvimento para o país a cada cinco anos, e que são revistos, mas sempre com a centralidade do Estado. Só para o pessoal também entender mais em casa, o que o Márcio está querendo dizer é que, nos anos 70, aquela ordem que veio do pós-guerra, aquele arranjo econômico e político liderado pelos Estados Unidos começa a entrar em crise. A própria hegemonia dos Estados Unidos é contestada e os Estados Unidos reagem dando um choque de juros em 79, que é um dos marcos do início, na verdade, da expansão do que a gente chama de globalização financeira ou neoliberalismo. E, como o Márcio é um disse, as pessoas apostavam que a China sucumbiria a isso e entraria nesse processo. Na verdade, ela se aproveitou dessa globalização financeira para intensificar o seu projeto de desenvolvimento nacional na medida que ela se abriu do ponto de vista produtivo, mas manteve o controle do ponto de vista financeiro. E eu queria que o Ulisses explicasse um pouco isso para a gente. como a China consegue ficar, não em colume, ninguém fica em colume, mas ela consegue ficar, até certo ponto, afastada dessas oscilações, dessas crises financeiras que a gente vê no mundo afora. Interessante, né, Daniel Márcio? É um prazer estar aqui com vocês de novo. É interessante que a China, esse período que o Márcio está resgatando, mostra claramente o seguinte, a China conseguiu se inserir num processo maior de transformação, que a professora Maria da Conceição Tavares, por exemplo, vai chamar de reafirmação da hegemonia americana, mas mantendo a sua autonomia. A China, ela se insere no processo, ela se abre à vinda de capitais forâneos, ela reata as suas relações diplomáticas com os Estados Unidos, mas ela não abre mão de um aspecto decisivo, de vários aspectos decisivos da sua soberania, e não abre mão, sobretudo, de uma trajetória própria, da definição, da possibilidade, da capacidade de definição, numa trajetória própria de desenvolvimento. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas o exemplo chinês é um exemplo de que, enfim, muito ao contrário do que alguns analistas entendem, não há nenhum tipo de determinismo externo sobre as trajetórias das nações, sobretudo quando a gente fala de grandes nações, como é o caso da China, como é o caso do Brasil também. É a única nação, né, Lício, que tem um projeto nacional hoje, de longo prazo. Parece que sim, né? Parece que é a única nação que tem um projeto nacional, né? E que reafirma isso, né? É certo? E, quando comparado conosco, bom, aí é de chorar, né? Porque, realmente, qual é o nosso projeto nacional? Será que alguém pode me dizer? Eu não tenho ideia. Tenho a menor ideia, né? Me parece que não existe, né? Acerta um projeto nacional brasileiro. Bem, mas, sobre a tua pergunta, Dani, o que a China fez foi impor condições para essa reaproximação, né? Várias condições. E uma dessas condições é de que ela manteria e continuaria mantendo o controle sobre o seu espaço monetário e sobre o seu espaço financeiro interno, né? Eu vou tentar traduzir rapidamente para devolver a palavra para vocês, para o nosso ouvinte. A China, ela não tem, ao contrário do Brasil e de vários outros países ocidentais, um espaço financeiro totalmente aberto ou, em grande medida, aberto às saídas e entradas de fluxos de capitais estrangeiros no país. Tanto capitais que vão fazer, que têm o destino de fazer investimentos diretos, estrangeiros, né? Construir uma fábrica ou adquirir uma fábrica, uma planta já existente, né? Quanto investimentos apenas de portfólio, né? Certo? Adquirindo títulos de dívida pública, privada, enfim, ações dentro da China. A China tem uma barreira contra isso. A China tem um controle de capitais, né? Então, para vocês terem uma ideia, se o sujeito quiser entrar na China hoje para fazer um investimento, ele tem que ficar no mínimo três anos. Ele só pode solicitar o seu dinheiro de volta em dólares três anos depois que ele entrou, né? Você vai dizer, poxa, mas isso desincentiva a entrada. Esse é o grande argumento, né? Para o Ocidente, né? A gente vê muito isso no caso do Brasil. Ah, não, mas se você fizer um controle dessa natureza, os capitais estrangeiros não vêm. Bom, não vêm? Não vêm? Por que não vêm? Por que foram para a China? Por que vão, aliás, né? Para a China? Então, esse argumento de que eles não vêm me parece muito mais atado ao fato de que nós não temos um projeto de desenvolvimento do que qualquer outra coisa, né? Do que a ausência ou a presença de um controle de capitais. E, no caso chinês, eu acho também que esse é o fator dominante, né? Não é o controle de capitais que impediu e que impede que os capitais estrangeiros desembarquem na China ávidamente. Mas, sim, um projeto de desenvolvimento muito marcado. Daqui a pouco eu volto e comento mais alguns detalhes desse aspecto monetário, em particular, e também financeiro, dessa estratégia chinesa. Mas devolvo a palavra, Dani. Não, é interessante você colocar, né, Alice, e para as pessoas entenderem também, porque há muito esse discurso, né? Quando se controla a entrada de recursos, os recursos ficam com medo de entrar no país e não entram, e, portanto, devia se liberar. E o que a gente vê na China é justamente o contrário. Há um controle e os capitais fluem lá, entram lá maciçamente. Por quê? Para as pessoas entenderem, basicamente, nós temos capitais que vão para a produção ou capitais que vão especular, né? E especular financeiramente. Então, pode especular na Bolsa, pode especular com variações cambiais, né? E o que a China faz é permitir que essas especulações financeiras não tenham muito espaço. Então, por exemplo, a China é a segunda maior economia do mundo, vai se tornar a maior. A gente não ouve muito falar da Bolsa chinesa. Por quê? Porque ela é relativamente pequena frente ao tamanho da economia chinesa. Por quê? Ao contrário dos Estados Unidos, da Inglaterra e de outros países. Por quê? Porque o mercado de capitais chinês, né? Ele funciona para captar recursos para a produção e não para especulação financeira, né? Ou seja, você compra e vende ações, tenta ganhar dinheiro nesse movimento, como é feito nos outros países. Então, o que o Liffio apontou muito bem é que a China atrai recursos para a produção e por isso que ela expande produtivamente também, né? Claro, associado também a todo um aparato institucional e um conjunto de empresas públicas controladas pelo Estado. Né, Marcião? Você vê isso dessa maneira também? Como que é? Totalmente, né, Daniel? Porque é interessante a gente ver como há realmente um método aí, né? Nos anos 90, segunda metade dos anos 90, eles vão iniciar um processo que é o processo chamado do Going Global, em que eles começaram a constituir esse parque industrial, só que uma construção de produtos industriais de menor valor agregado. E aí, gente, todo mundo que é um pouquinho mais velho vai lembrar o seguinte, né? Que foi a festa do 1999, tá certo? Era a coisa do reloginho, do guarda-chuva, do radinho de pilha, dos brinquedos, do robozinho, essa coisa toda. E é interessante a gente ver que eles foram adquirindo uma expertise para entrar no mercado internacional, para fazer negócios em nível internacional. Quando a gente olha já para o período mais ou menos de 2010, quando a gente olha para a balança comercial chinesa, a gente já percebe ali que eles estão vendendo produtos industrializados com valor agregado muito maior. Eles já começam a vender os eletrônicos, inclusive até equipamentos pesados. Quando a gente olha, voltando na nossa conversa anterior, os projetos lá do Belt and Road Initiative, os investimentos que eles fazem na África, por exemplo, ou mesmo ali no Planalto Central Asiático, é com equipamento pesado de engenharia para fazer obras de barragens, etc. Já made in China, os produtos todos que eles começam a colocar ali para essas grandes obras. o que mostra o quão avançou a expertise deles dentro desse processo de desenvolvimento industrial. Em contrapartida, o que está acontecendo internamente? Eles estão resolvendo um problema que os caracterizou durante 150 anos, de maneira crescente, que foi o problema da miséria dentro da China. Então, quando a gente pega os dados do Banco Mundial, nos últimos 10 anos, o que a gente vê? Uma redução da pobreza na Ásia, capitaneada pela China, em que você teve, efetivamente, uma absorção dessas pessoas que estavam no campo, vivendo em condições miseráveis, etc., por essa pujança do desenvolvimento material, do desenvolvimento econômico chinês, dentro dessa lógica proposta pelo Estado chinês. E o momento que a gente vive agora, a gente pode dizer que é um outro momento em que esse capital chinês, que não está, como vocês bem disseram, submetido a uma lógica estritamente financeira da especulação e do ganho, pura e simplesmente do capital que se multiplica por ele mesmo, o que vai acontecendo? Esse capital começa a ser internacionalizado, através dos diversos investimentos que eles vão fazendo externamente. Agora, quando a gente olha, só para amarrar o raciocínio, para o público interno chinês, o que eles conseguiram fazer ao longo desses últimos quase 50 anos, é um negócio espetacular. Você vai ter o Xi Jinping anunciando, no começo desse ano, que a China eliminou a extrema pobreza no país. Tem problemas? Tem problemas. Eles constituíram uma casta de bilionários, mas eles colocaram quase dois Brasils na classe média nesses últimos 40 anos. Quase 400 milhões de pessoas ingressaram na classe média chinesa. Então, esses movimentos todos são movimentos espantosos e que a gente precisa olhar para eles, entendê-los, porque eles trazem algumas ideias para a gente pensar, modelos de desenvolvimento, como o nosso caso aqui, o caso brasileiro. Você destacou duas coisas muito importantes, Márcio, que, na verdade, elas estão ligadas. Porque, primeiro, na nossa cabeça, isso já passou há algum tempo, mas tem pessoas que insistem em dizer que a China produz coisa vagabunda, etc. Isso não é mais verdade. A China está produzindo coisas de ponta. é uma das lideranças nessa quarta revolução industrial aí, junto com a Alemanha, e está produzindo máquinas, equipamentos, produtos de alto valor agregado. Então, essa questão da China produzir coisas de 1,99, até tem uma parte que produz, mas é uma coisa menor dentro da economia chinesa. E, por outro lado, você destacou também essa questão da melhora social, do quanto a vida dos chineses, ainda que existam problemas, obviamente, ninguém está falando que não, mas o quão o nível de vida melhorou nos últimos 30, 40 anos. E essas duas coisas estão justamente ligadas ao que o Lício e ao que todos nós estamos falando aqui, que é o seguinte, é concentrar os recursos do desenvolvimento econômico na esfera produtiva, porque isso gera emprego, gera renda, melhora as condições de vida. que é o contrário do que a gente vem observando na maioria dos países que sucumbiram ao neoliberalismo, que é o quê? Uma expansão, digamos, até certo ponto, da economia financeira, vamos dizer assim, em detrimento da produtiva, o que está piorando as condições de vida das pessoas, está diminuindo os salários, está aumentando a desigualdade, está aumentando a pobreza, mesmo nos países desenvolvidos. Não é Lício? A China está na contramão da globalização financeira e, ao mesmo tempo, é a liderança hoje no processo de expansão produtiva. é, quando a gente fala em finança, a gente deveria ter, eu acho que a maior parte das pessoas tem a ideia de que a finança é uma serva do bem-estar, deveria ser uma serva do bem-estar coletivo, certo? Mas, ao que parece, a maior parte do mundo aqui, nos Estados Unidos, na Europa, etc., no mundo ocidental, então, digamos assim, e em boa parte do mundo oriental, é o contrário. Parece que o bem-estar das pessoas está a serviço da acumulação financeira, digamos assim, ou do crescimento das finanças, do seu agigantamento. Na China, isso não acontece. Não é? Quando eu digo que na China existe um controle de capitais por parte do governo chinês, isso tem essa dimensão, quer dizer, você acaba selecionando, depurando que tipo de capital você quer atrair, você atrai capitais que têm uma vocação de mais longo prazo, de fato virem para o país e fazerem algum tipo de investimento ligado à gradação tecnológica que o Márcio está apontando na indústria chinesa, à expansão produtiva, que obviamente está ligada a uma expansão comercial de emprego, de renda, etc. Bem, mas o que eu queria destacar, Dani, associado a isso, é o seguinte, quer dizer, essa capacidade deliberada, veja, deliberada, porque faz parte de uma estratégia do governo chinês de não permitir que o seu espaço financeiro seja um espaço aberto, como são os espaços financeiros dos países ocidentais, permite à China e ao governo chinês, particularmente ao Banco Central chinês, duas coisas que no Ocidente já não existem mais, que são duas coisas fundamentais para qualquer país que pretenda ter uma trajetória, um projeto de desenvolvimento. Quais? Primeiro, o controle sobre a taxa de juros. Segundo, o controle sobre a taxa de câmbio. Não há nenhum país no mundo que consiga desenvolver uma estratégia de desenvolvimento econômico se ele não tiver o controle sobre esses dois preços chaves da economia. Dois preços chaves. A taxa de câmbio e a taxa de juros. Pelo menos no que diz respeito à taxa, a parte mais curta da curva de juros. Está certo? Você vai dizer, bom, mas no Ocidente isso não acontece? O Banco Central do Brasil, por exemplo, não fixa a Selic? Fixa a Selic. Mas todo o sistema bancário oferece crédito ao preço que ele bem entender. Na China não é assim. Por quê? Primeiro, que ao controlar a taxa de câmbio, o governo chinês tem todas as condições de desenvolver uma estratégia direcionada ao investimento, ao favorecimento do investimento, porque permite um tipo de aquisição controlada, digamos assim, em termos de preço, dos bens de investimento mais sensíveis, está certo? Por exemplo, tecnologia. E, por outro lado, conseguem ter uma estratégia que favoreça as exportações, ao manter o seu câmbio permanentemente desvalorizado em relação a moedas estrangeiras. Então, a China faz uma coisa que o Brasil já fez no passado. O Brasil fez isso nos anos 60, por exemplo, nos anos 70, câmbios múltiplos. Você quer importar uma bugiganga qualquer? Você é um novo rico chinês, desses que o Márcio falou. Então, você quer importar um carro alemão? Ótimo, importe um carro alemão. Você vai pagar uma taxa de câmbio, você vai pagar no dólar um certo valor em ienes, está certo? Ou em rime em bici. Agora, você quer importar uma máquina que vai aprimorar o seu parque industrial e vai permitir à China criar mais empregos ou maior capacidade de exportação? Então, você vai pagar outro preço no seu dólar, no dólar que você está comprando para importar essa máquina. Isso é uma coisa que nós fazíamos aqui, agora virou uma espécie de crime de lesa pátria. Ninguém mais fala em câmbio múltiplo, não existe mais isso. Outra coisa é a taxa de juros. O Banco Central da China consegue operar a taxa de juros. Assim como os bancos europeus, por exemplo, controlavam o seu espaço monetário no pós-guerra, até 1973, e hoje não fazem mais, de forma alguma, a China consegue. A China consegue controlar o seu espaço monetário e isso tem duas, tem uma importância dupla. Eu vou aqui sintetizar para a gente poder avançar. Primeiro, ela consegue, controlando a taxa de juros, controlar um fator-chave de custo de produção, que é o custo financeiro. Segundo, ela consegue também, a partir do sistema bancário estatal, controlar, em grande medida, não vou dizer que plenamente, mas em grande medida, as crises bancárias que se apresentam, vez por outra, em alguma outra região chinesa, o que é absolutamente natural num país que cresce a 10% ao ano durante 30 anos. É impossível que você não tenha crises localizadas, não só de abastecimento, não só de descompasso entre demanda e oferta, mas também uma crise que se apresenta na forma de crise bancária. A China tem as ferramentas para controlar isso. Esses são dois elementos, o câmbio e os juros, decisivos para a gente entender a estratégia chinesa, a meu juízo. É, Alice, essas pessoas que você apontou, são chaves, e eu até quero deixar aberto aqui o convite para a gente fazer um próximo programa, uma discussão mais aprofundada sobre isso, para as pessoas conseguirem ter uma dimensão da importância disso, porque, grosso modo, o que o Ulício está dizendo aqui, muito bem colocado, que é o seguinte, nós temos dois tipos de capitais, basicamente, um capital produtivo que pesa pelo longo prazo e um capital especulativo que gosta de ganhar dinheiro no curto prazo, e o que o Ulício está falando é o seguinte, quando você controla o câmbio e o juros, você está estimulando o capital produtivo e desestimulando o especulativo, porque o produtivo precisa de um juro baixo, porque o juro baixo significa dinheiro mais barato para investimento, e o controle da taxa de câmbio dá uma previsibilidade maior para o produtor que quer exportar. Então, quando a gente olha no Brasil hoje, a gente está com dois problemas, que é o quê? O câmbio que oscila bastante e uma taxa de juros altos. Então, o que o Ulício quis dizer, disse muito bem, é que, por exemplo, nós já fizemos no Brasil e a China faz, eu vou usar um exemplo aqui mais, um pouco mais pesado, que é o seguinte, nós já fizemos no Brasil, um exemplo, se fosse hoje, um real vale um dólar ou um real vale dez dólares. Então, o que o Ulício disse, se você quer importar um carro ou uma coisa não essencial ao desenvolvimento do país, você pode importar, mas o real, o dólar vai valer dez reais. Se você quer importar uma máquina ou alguma coisa que é importante para o desenvolvimento do Brasil, importa, só que a gente ajuda você a importar e o dólar vale um real. Então, é isso, são taxas de câmbio dos múltiplas que o governo chinês faz e maneja em prol do desenvolvimento econômico, que nós já fizemos isso e hoje estamos muito longe de fazer. Qualquer possibilidade de dimensão a esse tipo de coisa é tida como intervencionismo, comunismo, etc. Desculpa me alongar, mas é que o Ulício tocou uma questão muito importante e eu quis frisar ela. Márcio, Ulício, infelizmente nós estamos chegando aqui para os minutos finais, eu queria que vocês fizessem essas considerações finais, por favor, e já fica aberto o convite para a gente discutir mais profundamente essas questões aqui. Bom, eu acho que a gente começou, acho não, nós começamos falando sobre a globalização dos anos 80 e 90 e uma coisa que veio embutida nesse discurso daquele período foi a diminuição do papel do Estado na vida da nação, está certo? É importante a gente lembrar como e por que surge o Estado moderno. O Estado moderno, ele está para atender os interesses da nação e os interesses de desenvolvimento e fomentar o bem-estar coletivo. Então, é nesse sentido que é preciso compreender o Estado e, a sua maneira, os chineses vêm trabalhando nesse registro. Esse é o grande desafio que está posto para nós aqui no Brasil, no nosso tempo presente e nos anos que estão adiante. A gente resgatar esse papel que o Estado tem como garantidor do bem-estar comum, certo? Eu acho que só e reencontrando essa trilha que é qualquer país, não só o Brasil. Qualquer país vai encontrar o caminho, reencontrar o caminho do desenvolvimento. Quando a gente fala, o Lys citou aqui, os países do Ocidente e as dificuldades que eles vêm enfrentando, cada um, da sua maneira, também foi abrindo mão do papel do Estado na condução, não só da economia, mas na condução do bem-estar coletivo. A gente não pode perder isso de vista porque essa é uma conquista civilizatória. Está certo? É isso. Só, enfim, como uma consideração final, Daniel e Márcio, concordo totalmente com o que o Márcio acabou de falar e lembrando o seguinte, se nós estamos falando como termo comparativo, usando o Brasil, que deve ficar claro para quem está nos assistindo, nós temos clareza, evidente que a China tem uma trajetória histórica que lhe é própria e que, a partir de 1949, é marcada pela Revolução Comunista e que constituiu um partido único e que, enfim, acabou tendo esse arranjo que ela guarda até hoje de ter um país que, do ponto de vista do funcionamento do sistema político, é muito diferente do nosso. E que nós não estamos aqui dizendo de forma alguma que o ideal para o nosso país seria caminhar na mesma trilha, avançar numa Revolução Comunista e instituir um partido único, etc. Então, é isso. Não é isso que temos hoje e acredito que Márcio e Daniel também não estão pensando nesses termos. Mas estão pensando em... Veja, quando a gente pega a China, quando ela institui a capacidade, quando ela decide que ela terá a capacidade de ter um controle de capitais e, com isso, ter o controle da sua taxa de câmbio e da sua taxa de juros, isso acaba tendo um efeito imediato no benefício da acumulação do seu capital nacional. Será que nós não conseguimos, aqui, nas nossas fronteiras, dentro da democracia, constituir um arranjo livre desses preconceitos que nos foram importados e que não nos interessam, como esse preconceito do Estado que não deve interferir no funcionamento da economia, coisas dessa natureza, será que nós não conseguimos, aqui, internamente, ao Brasil, nos livrarmos desses preconceitos para pensarmos em nós? Porque eu acho que esse é o grande exemplo chinês. O grande exemplo chinês, Dani e Márcio, a meu juízo, não é vamos virar comunistas, não é esse o grande exemplo chinês. O grande exemplo chinês é o seguinte, é possível constituir uma trajetória mais autônoma e mais soberana de desenvolvimento, dentro da democracia ou fora da democracia. Então, dentro da democracia, que é o que nós queremos, é possível? Acredito que sim. Está certo? Se a China consegue fazer e outros países, de menor expressão, também conseguem fazê-lo, eu acho que nós temos tudo para poder fazê-lo também. Mas, para isso, um pré-requisito é nos livrarmos desses preconceitos, dessas ideias prontas que chegam aqui, são disseminadas, a larga, está certo? Pela grande mídia, pela mídia de largo alcance, tal, não sei o quê, e que não nos interessa. No fundo, para nós, como nação, como país, não nos interessam esses preconceitos. Vamos ver se a gente tem essa sabedoria de nos livrarmos desse preconceito e abraçarmos uma trajetória própria de desenvolvimento. Perfeito, Ulício, perfeito, Márcio. Muito obrigado pela presença aqui de vocês, o debate de alto nível, como sempre. Eu quero agradecer a todas e todos que nos acompanharam, curtam o nosso canal, divulguem nas suas redes sociais e nos vemos na semana que vem. Até mais. Tchau. 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 Tchau.